Olá amigos do Youtube Sejam bem vindos ao meu canal Amorquídeas Eu estou aqui no centro da cidade Onde eu moro Quero mostrar para vocês Amorquídea Cataceto Está aqui Olha que coisa linda Tive que puxar no zoom Para mostrar para vocês Perdendo o foco Aqui está meio escuro Que nem saiu sol ainda De manhãzinha Para dar para vocês verem Ela aqui Uma Cataceto Na praça Na cidade de onde eu moro Estou indo para o meu trabalho Agora cedo Eu vi ela Resolvi fazer esse registro Para mostrar para vocês Uma maravilha né gente Está se desenvolvendo ali na natureza No seu habitat natural É isso aí gente Está ficando por aqui É isso que eu queria mostrar para vocês Vou aproveitar Vou mostrar uma outra Que tem aqui Mostrar um pouco da minha cidade Aqui para vocês A outra que eu vou mostrar Não é a artista Tem um terrenjeiro aqui na praça Tem um terrenjeiro aqui na praça Olha a torcerona Olha a torcerona que está aqui O galho quebrou e está sendo sustentado Só pela bitaia Pelo cacto Bonito né gente Mas é isso aí Eu vou indo aí que não perco a hora do meu trabalho Gente Fiquem todos com Deus Não esquece Não esquece de deixar aquele like Lá para ajudar Um vídeo rápido E Se inscreva no nosso canal Você que não é inscrito Até o próximo vídeo gente Um abraço